E a Ivory de novo? Tua mente inquieta Ai não, pô, balei o hamburgão do cara Sem não hein gente Puxa não tá forte hein mano Tô achando ele forte Poxa, cadê meu... Meu Nobis Poxa, a janela do LoL são minha Precisa não, precisa não, precisa não Amigo da floresta Vamo usar uma mana Capidade boa Só sai mano, só sai Boa 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 Aqui, aqui, aqui ó Boa 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 Someone Boa Boa B Cara burro do caramba, fizeram uma larva, chegando gente, eu tô chegando, pode bater, pode bater. Quase, quase mori, vou lá não mano, não tenho vida, boa, o que que eu vou fazer aqui mano, tá cheio de vida ainda. Ah mano, esse aí tá tromando, cara tá tromando, meu chuto, roubar aqui né meu filho. Vixos, os caras tão aqui. Ah, nem vi mano. Só isso não mano, cara, o que acontece vai ser banido. Vai logo rapaz, pode reclamar. Caralho. Vai bro, dando pio. Boa. Só no kite. No piggyback. Olha logo o dado, mano. Fit. Piste. Pai de ti. Pai da lá, cara. Pai da lá. Pai da lá. Pai da lá. Dragon, Dragon Ai, velho, tem que acontecer isso, né? Dava, 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 dava Jogo estranho do caramba, mas tá legal, mas tá chato Aqui essa, loucos Levei? Não Ela que levou Eu errei? Ah, ladrão Ladrão Isto Tô armando muito rápido, né? Nossa, velho Os caras tão aqui já, né? Guarda, Dades Ai, sabe, mano Bora 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 Então, bora, 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 bora Ai, menina, legal demais, mano Ele dá visão nesse, esse... Nossa, quase que eu perdi de novo Deixa o like quanto eu gosto Mano, essa guarda está aqui tem tempo, tá? Mano, essa guarda está aqui tem tempo, tá? Então, bora, 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 bora Acho que eu vou lá no bot, de novo É cabeça demais, Cidades Nossos Que tem tempo Que tem tempo Olha lá Ele está levando O que está ali em baixo É umonte de baixo Não tem tempo E não tem tempo Fogo! Fato! Parece um cara indo bem 10. Meu Deus. Vamos morrer, cara. Mas meu time todo morreu também. Morreu. Fico ruim. Fico ruim. Fico ruim. Não segurei. Nível de 16. É um nível maior que todo mundo, moleque. Só o melhor que o Davies. Que o cara tem 12 kills, né? Vai lutar, gente. Já que o cara tem um ataque. Seja muito forte! Tome! Toma da margarida. Toma da margarida! Toma da margarida! Toma da margarida! Dada para fazer a Iron on AP, meu amigo. e essa season aqui eu acho que vai ser meta ali na p o cara acho que me sola o cara acho que me sola o game só não mano só eu mesmo só eu posso me soar armar ele vai xala mais Mano, eu de árvore eu farmei mais que o cara Gueto de farm